A Polícia Federal executou hoje a terceira fase de uma operação que apura o desvio de 120 milhões de reais no governo do Acre. As duas primeiras fases da operação foram realizadas em 2021. Nessa terceira fase, trabalharam com a Polícia Federal, agentes da Controladoria Geral da União, da Procuradoria Geral da República e da Receita Federal. Eles apuram um caso de desvio e lavagem de dinheiro no governo do Acre, que levou ao bloqueio de 120 milhões de reais em bens das pessoas investigadas. Os envolvidos seriam parte de uma organização criminosa no próprio governo. Um dos alvos é Gladson Camelli, do progressista, governador do Acre desde 2019 e reeleito em 2022. Ele foi obrigado a entregar o passaporte, teve a comunicação restringida e 10 milhões de reais de bens bloqueados, incluindo imóveis e veículos. A defesa de Camelli disse que vê com surpresa a terceira fase de um inquérito que se arrasta há dois anos. Eles também alegam que o governador já prestou os devidos esclarecimentos, colocou-se à disposição das autoridades e assim permanece. Ainda nas palavras da defesa, o governador confia na justiça, vai cumprir todas as medidas e respeitosamente vai recorrer das cautelares, o que inclui a descabida ordem para não falar com o próprio pai e irmãos. Já o governo do Acre, em nota, também se colocou à disposição das autoridades e justificou que a operação é uma continuidade dos procedimentos policiais anteriores. O texto alega que não foi solicitada a entrega de celulares ao governador. Na operação de hoje, mais de 300 policiais cumpriram 89 mandados de busca e apreensão. Além do Acre, também existem ações nos estados de Piauí, Goiás, Paraná, Amazonas, Rondônia e no Distrito Federal. 15 empresas investigadas tiveram as atividades econômicas suspensas. Outras 34 pessoas que teriam participação no esquema e não tiveram os nomes divulgados tiveram as contas bloqueadas e aeronaves, casas e apartamentos de luxo sequestrados pelo governo federal. E agora estou com Pedro Bonenberg mais uma vez. Pedro, a Polícia Federal de fato realizou hoje diferentes operações, estão ainda investigando várias outras questões. Claro, a polícia não para com o seu trabalho. E olha, novos vídeos revelados pela TV Globo mostram a tentativa de resgate daquelas joias que foram dadas pela Arábia Saudita, no caso que investiga também o ex-presidente Jair Bolsonaro, sua esposa Michele Bolsonaro e também outros ministros do governo. Agora, Pedro, como é que andam essas investigações? Atualiza para a gente. Pois é, Elias, mais uma vez boa noite para você, para todos que nos acompanham. Elias, realmente uma investigação bastante importante em relação ao último governo, onde membros do alto escalão, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, estão na mira da Polícia Federal. Bom, para a gente retomar esse caso para o nosso telespectador, vale recapitular. Foram dois pacotes que tentaram passar pela Receita Federal. Um deles está preso na Receita Federal há mais de um ano, inclusive, e o outro passou e foi destinado ao presidente Jair Bolsonaro. Esse pacote preso na Receita tem joias que foram cedidas pela Arábia Saudita, estimadas em quase 17 milhões de reais. O segundo pacote, que foi destinado a Bolsonaro, tem um relógio, anel e outros itens pessoais que estão com o Bolsonaro e que também foram um presente. Os principais problemas são que autoridades públicas, exercendo cargo público, não podem receber presentes dessa natureza. E a outra questão é que, para ingressar com itens de alto valor como esses, é preciso pagar uma taxa na Receita Federal de impostos, o que não foi feito. Os vídeos divulgados pela TV Globo, que são parte dessa investigação, Elias, eles mostram várias pessoas do governo, incluindo o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tentando retirar esses itens de uma forma ilegal. Isso porque, se esses itens fossem, de fato, do Estado, do acervo público, eles poderiam ser levados de forma gratuita, sem pagamento de taxa qualquer, apenas com um ofício informando essa situação. O que tentou-se fazer foi retirar esses itens de uma forma pessoal para entregá-los à ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Num desses vídeos divulgados pela TV Globo, o próprio ministro, o ex-ministro agora, Bento Albuquerque, fala de forma muito clara que as joias seriam destinadas para a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ele tenta, então, dar uma carterada ali para conseguir essas joias e levá-las para Michele Bolsonaro. Duas coisas ficaram muito claras para a gente com a divulgação desses vídeos, Elias. Bom, a primeira delas é a insistência, a vontade de integrantes do alto escalão do governo em reaverem essas joias. Foram oito tentativas, ao menos, de buscar essas joias na Receita Federal, no aeroporto em São Paulo. E a última, inclusive, ocorreu dois dias antes do fim do mandato de Jair Bolsonaro, no dia 29 de dezembro do ano passado. Ou seja, não apagando as luzes, ainda tentaram buscar essas joias e retirá-las da Receita Federal, o que não foi possível. A segunda coisa que fica claro é que a Receita Federal, o servidor, inclusive, que foi muito bem na conduta dos seus deveres, sendo rígido, seguindo a lei, conforme ela dita, e não cedendo a pressões, esse servidor explicou muito bem para os integrantes do governo quais eram os trâmites necessários. E esses trâmites não foram seguidos, pelo contrário, houve uma tentativa de burlar as leis para conseguir essas joias de uma forma clandestina, de uma forma irregular. Bom, Elias, a gente tem depoimentos marcados, inclusive, a Polícia Federal esperava ouvir o ex-ministro Bento Albuquerque hoje, mas esse depoimento foi remarcado. Então, a PF deve ouvir na próxima terça-feira o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o assessor também, Marco André Sueiro, que foi quem tentou entrar com essas joias dentro da mala de uma forma irregular no ano passado aqui no Brasil. Os dois são testemunhas aí, na verdade, são investigados-chave dessa operação e serão ouvidos. E não é descartada, Elias, a possibilidade de se ouvir também o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que estão diretamente ligados a essa investigação. Michele, que receberia essas joias de forma irregular e Bolsonaro, que inclusive recebeu outras joias de forma irregular. Ele também está na mira por ter recebido, então, esses presentes de uma forma ilegal e também por ter colaborado de uma forma indireta ou direta para a passagem desses itens aqui no Brasil pela Receita, esses itens avaliados em R$ 400 mil, no caso de Bolsonaro, que são relógio, anel, uma botuadura e outros itens também, outras joias que foram cedidas pela Arábia Saudita. O Tribunal de Contas da União, ele avalia agora a possibilidade também de reaver essas joias que estão na Receita Federal, de buscá-las e levá-las para o acervo do governo federal, do acervo do Estado, né? Esse acervo que não pertence a nenhum presidente, ele passa de mandato em mandato e fica no acervo público, pertence à nação brasileira. Agora, o que a gente imagina, Elias, conhecendo casos como esse, pela experiência que nós temos cobrindo investigações da Polícia Federal em assuntos desse tipo, é aquele velho ditado, viu? A corda vai arrebentar do lado mais fraco. É muito provável que esse ex-assessor seja responsabilizado criminalmente, até porque tentou passar com a mala, com esses itens de forma irregular. O próprio ex-ministro também pode ser que ele responda de alguma forma nesse inquérito. Agora, até pelo histórico, é muito pouco provável que o presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sejam punidos ou respondam de alguma forma nesse inquérito. Pelo menos é isso que aponta o histórico. Vamos acompanhar como é que vão ser essas investigações a partir de então. A gente está de olho nesse caso, um caso muito importante aí e emblemático para as relações brasileiras com o exterior, Elias. Sem dúvidas, Pedro. E sem dúvida também alguma, tanto o ex-presidente como também a ex-primeira-dama precisam ser ouvidos, para ser também claro aí, ter a sua versão do fato diante da justiça revelada, né? O que não pode realmente é impunidade, o que não pode é o mal-entendido prevalecer acima da lei. Que eles também possam ter o direito aí à ampla defesa, afinal de contas, nós sabemos que no Brasil como um todo, infelizmente, nem sempre esse histórico foi seguido, Pedro. Mas agradeço demais pelas informações.